Música Quando ao fim dar desta vida eu chegar Quando do meu dor repouso eu entrar Quando eu ouvir meu Senhor me saudar Que glória será para mim É Celsa glória, desponta a aurora Desponta em breve, com grande fulgor É Celsa glória, desponta a aurora A aurora eterna, o meu Salvador Quando em sua glória eu vir meu Senhor E seus remidos a dar-lhe louvor Quando eu mais perto entender seu amor Que glória será para mim É Celsa glória, desponta a aurora Desponta em breve, com grande fulgor É Celsa glória, desponta a aurora A aurora eterna, o meu Salvador Passada a noite, quando amanhecer E no bom porto ancorado eu estiver Quando com Cristo Jesus, com grande fulgor Quando com Cristo Jesus for viver Que glória será para mim É Celsa glória, desponta a aurora Desponta em breve, com grande fulgor É Celsa glória, desponta a aurora A aurora eterna, o meu Salvador É Celsa glória, desponta a aurora